Música Está pensando em estudar terapia ocupacional? Então venha para a Unesp! O curso de terapia ocupacional da Unesp é oferecido pela Faculdade de Filosofia e Ciências, em Marília, a 443 quilômetros da cidade de São Paulo. A graduação tem duração de 4 anos e é ofertada em período integral. O curso nos prepara para o mercado de trabalho e para a atuação em diversas áreas que são pré-requisitos durante a graduação. Atuamos no território, em áreas específicas como saúde do trabalhador, saúde mental, neonatologia, neuropediatria e infância, contextos sociais, geriatria e gerontologia e neurologia adulto. Dentro dessas subcategorias, temos várias formas de intervenção. A nossa atuação envolve uma relação direta com o paciente e com a família. Por isso, para ser um terapeuta ocupacional, é essencial gostar de lidar com pessoas. Durante a graduação, os laboratórios de pesquisa fazem toda a diferença, pois eles nos envolvem com as pesquisas e extensões, e há um diferencial muito grande na nossa formação. Eu faço parte do LATAI, o Laboratório de Estudos em Acessibilidade, Tecnologia Assistiva e Inclusão, desde 2017. E nele, eu tive a oportunidade de ter contato com a pesquisa e extensão. Através do laboratório, eu pude ter contato com a comunicação suplementar e alternativa, e intervir nessa área com os conhecimentos adquiridos. Participei também de projetos de extensão. Tive a oportunidade de ser colaboradora nos outros anos e bolsista em 2020 do projeto Núcleo de Ensino, que é financiado pela Prograde. Ele aborda a comunicação suplementar e alternativa no contexto da educação inclusiva, com enfoque no estudante com deficiência e necessidades complexas de comunicação. Então, os projetos de pesquisa e extensão proporcionam articulação entre a teoria e a prática. Então, quanto mais cedo você busca esse caminho, mais cedo você consegue entrar em contato com as práticas da profissão. Se vocês me permitem um conselho, aproveitei todas as oportunidades que a Universidade Pública tem para oferecer. O estudante formado atuará na promoção da qualidade de vida e autonomia dos pacientes, ajudando-os a desenvolver, ampliar ou restaurar suas capacidades funcionais e potencialidades na execução de atividades do dia a dia. Para saber mais sobre a profissão e o curso de terapia ocupacional da Unesp, acesse o site do Guia de Profissões. Faça parte de uma das melhores universidades da América Latina. Faça parte de uma das melhores universidades da América Latina.